O que é o dicionário da panificação brasileira? Não é dentro das padarias ou fora da padaria, mas relacionado ao pão e aquelas coisas todas que envolvem a padaria. Esse livro foi o nosso primeiro livro, então a gente tem um prazer muito grande em apresentar para vocês nesses capítulos, nessas partes que a gente vai estar levando pela TV para não ficar sem o brasileiro para você. O tempo que nós vamos estar falando é banana. Banana é uma fruta, mas na padaria, banana é um termo usado pelos padeiros para os pães que levantam as pontas. Então pelo efeito do calor no forno, esses pães levantam a ponta. Muitas vezes por uma questão de modelagem mal feita ou por excesso de calor no forno, esses pães levantam as pontas e dando um aspecto de banana e certamente daí que surgiu o termo banana para esses pães que apresentam esse tipo de problema. É a criatividade do padeiro, é a simplicidade do padeiro na forma de se comunicar. Esse é o dicionário da planificação, essa é a terminologia, a linguagem usada nas padarias. E nós queremos aumentar, ampliar o registro desses termos. Para isso, estamos criando um novo dicionário da planificação brasileira, do qual você pode contribuir, você pode participar. Abaixo aparece um e-mail para você enviar os termos que são comuns na sua região e a gente conta com isso para enriquecer esse histórico, esse conteúdo daquilo que a planificação brasileira é, na sua beleza, na sua riqueza. Convidamos você também a seguir, a assinar o nosso canal no YouTube. Isso é muito importante para a gente. Convide outras pessoas para também assinarem o canal, porque com isso a gente pode estar levando mais informações, mais novidades todos os dias para todos aqueles que gostam, que admiram, que trabalham dentro do setor de planificação. Muito obrigado.